As contas públicas registraram saldo positivo em janeiro. As contas do governo federal registraram superávit primário de 78 bilhões e 300 milhões de reais em janeiro deste ano, segundo dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Isso significa que as receitas superaram as despesas. Janeiro é sempre um mês que registra forte superávit primário graças à alta arrecadação e pelo baixo nível de execução de despesas. O resultado inclui as contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central. Se a arrecadação positiva ficou acima das projeções do governo, isso não significa que o cenário se repetirá nos próximos meses. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, lembrou que o orçamento prevê um déficit de 228 bilhões de reais este ano. É muito bom, muito positivo que ela tenha vindo adequada no primeiro mês, mas ela não garante o cumprimento dos 11 meses seguintes e nem são suficientes para cobrir ou para reduzir substancialmente o déficit projetado para o ano.